Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu tenho a palavra de Deus pra você nesse dia, dia 25 de setembro, nesta quarta-feira abençoada. Deus, Ele tem uma palavra especial para nos alimentar espiritualmente aqui. E eu quero, neste momento, agradecer a Deus por esta oportunidade. E também dizer aos irmãos que amanhã, dia 26, estarei aqui em Barueri, mais uma vez, em uma das nossas congregações, Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, ali no Vila Barros. Você que é de Barueri, você que é de São Paulo, você que é daqui da região perto, não fique em casa. Será um momento único, onde estaremos ali alimentando um pouco mais da palavra de Deus, adorando a Deus. Você que é de São Paulo, se programe aí com suas amigas, com seus amigos, com a sua família. Você que é de Osasco, Jandir, Itapevi, Cotia, Santana de Parnaíba, vem estar conosco. Vem ouvir a palavra de Deus de perto, vem se alimentar da palavra de Deus de perto. Anota aí o endereço, Rua Professora Ivani Maria Paz, número 252, Vila Barros, Barueri, São Paulo, a partir das 19 horas. Vou repetir o endereço. Rua Professora Ivani Maria Paz, número 252, Vila Barros, Barueri, São Paulo, Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, tá bom? É uma das nossas congregações aqui em Barueri, e estaremos ali amanhã, dia 26, ministrando uma poderosa palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Queridos, se você ainda não é inscrito aqui no canal, venha se inscrever, chame mais pessoas, venha fazer parte dessa família, venha fazer parte aqui deste canal, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Já chega aí deixando o seu joinha para ajudar a fortalecer o canal, para ajudar a fortalecer os vídeos, tá bom? Vamos aqui para a palavra de Deus. É uma palavra profunda, poderosa e impactante. Mateus capítulo 25, nós vamos ler um texto, e nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Olha só. Porque isto é também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grangeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grangeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então se aproximou-se, o que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos, que grangeei com eles. E o seu senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também, o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, entregaste-me dois talentos. Eis que com eles, grangeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu senhor, Bem-estar, bom e fiel, servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também, o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mal e negligente, servo. Sabias que ceifo onde não semei, e ajuntas onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os dez talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Esta parábola aqui, irmãos, é muito profunda. E eu quero, juntamente com vocês, mergulhar na profundidade desta parábola, desta palavra. É aqui uma história de um grande senhor, que chamou três servos, e repartiu, para eles, o seu dinheiro, cada um segundo a capacidade. E o senhor foi, para longe, e depois ele volta. Ele volta, e o que acontece é, quem tinha cinco talentos, trabalhou com aqueles cinco talentos. Outro, tinha dois talentos, e talentos aqui é dinheiro. Esse servo que tinha dois talentos, apenas dois, também foi para cima. Foi para cima, se esforçou, trabalhou, sabe? E grangeou mais dois. Só que havia um, que a capacidade dele, só fez com que ele tivesse um talento. E ele, não teve a mesma fé que os outros, de, sabe, de ir para cima. Porque ele ficou com medo, de ir para cima, de investir, de trabalhar, de perder, entende? Ele ficou com medo, porque ele conhecia o senhor dele. Ele ficou com medo, e ele pegou e guardou, para não perder, ele guardou. E você sabe aqui o desfecho da história. Ele é tido como um servo negligente. Ele é tido como um servo, enquanto os outros dois, é tido como um bom servo, que foi fiel no pouco. E no muito, o senhor vai os colocar. Esta palavra é para você. É para você que tem recebido do senhor, de acordo a sua capacidade. Talvez, aos teus olhos, parece ser tão pouco. Ah, é, é muito pouca coisa. É pouca coisa. Não dá nem para começar. Olha a minha capacidade. É muito pequena. Ei, coloque fé nisso aí, meu irmão. Coloque fé, se esforce, trabalhe. Você já percebeu que o senhor desta parábola simboliza o Todo-Poderoso. E ele gosta que pessoas trabalhem, se esforçam com aquilo que tem. Com aquilo que tem. Ei, eu admiro muito. Eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que têm histórias inspiradoras. Pessoas, sabe, que não ficaram com as mãos abanandos, com os braços cruzados, mesmo diante de uma demissão. Foi para cima, fez pamonha, saiu para vender trufas. Tem um irmão na nossa igreja. Ele vende trufas. E eu acho isso lindo. Ele tem dois filhos para criar. Fazendo alguma coisa. Usando a capacidade que Deus forjou nele. Se Deus te capacitou para fazer ponto em cruz. Em alguns lugares, isso é chamado de marcação. É um bordado. Se você te capacitou para fazer crochê. Se você recebeu uma capacidade de Deus para fazer trufa. Para fazer alguma coisa. Use granjei. Vai para cima. Se esforce. Trabalhe. Nada de ficar parado. Nada de ficar com os braços cruzados. Nada de ficar, sabe, esperando as coisas de mão beijada. Às vezes as pessoas, elas têm mergulhado no mundo da facilidade. E têm, sabe, parado para comparar demais a capacidade que Deus forjou na vida do próximo. E às vezes fica aí, sentado, se alimentando desses pensamentos. Nossa, fulano de tal tem uma vida tão fácil. Ah, Beltrano. Nossa. Olha só. Faz quase nada e ganhou muito bem. É abençoado. Senta com ele. Vai lá. Senta com ele. Senta com ele. E ouve a história dele. Pare para ouvir. Porque a maioria. A maioria. A maioria. Alguns anos atrás. Não estava tendo essas facilidades. Eles estão agora. Sendo abençoado do muito. Porque foi fiel no pouco. Porque mesmo tendo pouca coisa. Sabe. Trabalhou. Esforçou. Usou aquilo que tinha. Trabalhou. Esforçou. Foi para cima. Não teve preguiça. Você pode parar. Para poder ouvir a história. Desses empresários. Grandes por aí. Pare. Pare para poder. Você. Ouvir a história. Ei. Nós precisamos ter consciência. De fato. Do que acontece. Não é porque eu estou olhando para alguém sendo abençoado hoje. Faz quase nada. Que aquela pessoa. Ela nasceu. Com estes. Privilégios. Não. É uma construção. Foi uma construção de história. Foi galgando degrau por degrau. E por isso. Está no patamar que está hoje. Porque foi fiel no pouco. Usou o que tinha. Foi para cima. Trabalhou. Correu riscos. Usou a fé. As vezes por ser ser humano. As vezes a gente precipita. Algumas vezes. Cai ali. Mas levanta. Vá para cima. Não desista. Não desista. Ei. Em nome de Jesus. Vai. Pega aí. Teu carrinho de picolé. Vai. Vende picolé. Você que mora numa região que tem um índice de calor alto. Ei. Pega aí. Vai vender cremosinho. Ei. Faça alguma coisa. O que o problema é. As facilidades que as pessoas estão querendo. Eu quero ter. Mas não quero me esforçar. Eu quero colher. Mas não quero plantar. Mas não tem como, meu querido. A não ser que você entre pelo caminho errado. Ou pelo caminho desonesto. Mas tu sabe. Que esse caminho. Não te abençoa. Nada. Porque o diabo não traz nada de benefício para ninguém. Então em nome de Jesus. Receba. Sabe. Força. Ânimo. Garra. Receba. Em nome de Jesus. Garra. Garra. Para poder vencer. Para poder ir para frente. Deus colocou em você. Sabe. Capacidade. Ele forjou em você. Então usa esta capacidade. Vai. Tem gente que desenha muito bem. Vai para frente. Em nome de Jesus. Vai para a praça. Começa a desenhar. Se você desenha muito bem. Vem desenha pessoas. Vende por um preço bacana. Em nome de Jesus. Ei. Tire a mentalidade. De coisas fáceis. De ter com facilidade. De conquistar com facilidade. Porque se você for parar para ouvir a história de todos aqueles que um dia. Um dia. Você parou. E. E pensou. Ah eu queria ser como essa pessoa. Ah eu queria ser. Pare. Para ouvir a história. E você vai ver. Você vai ver. Que eu não estou aqui falando balela. Não estou lançando palavras ao vento. Desconexas. Eles hoje estão neste patamar. Porque foi fiel no pouco. Trabalhou. Se esforçou. Foi para cima. Correu risco. Teve fé. Creu. E hoje está. Em um patamar. Hoje está abençoado. Porque foi fiel no pouco. No muito o Senhor colocará. E quem permanecer fiel. Receberá a maior benção. O auge. O auge. Que é entrar no céu. No gozo. Do Senhor. Mas é uma construção. É um caminho a percorrer. E Deus tem coisas maravilhosas. Para nossas vidas. No decorrer dessa caminhada. Deus tem. Seremos afligidos. E quando o Senhor fala de aflição. Pessoas que vão nos invejar. Que vão nos atacar. Sabe. Que vão querer armar contra nós. Porque está vendo a gente sendo abençoado. É isso. É a mesma aflição que o Senhor passou. Pessoas perseguindo ele. Inventando mentiras com o nome dele. Mas ele disse. Eu venci. Porque as vezes as pessoas acham. Que. É. O servo do Senhor. Para ser servo do Senhor. Tem que viver. Sabe. Na miséria. Tem que viver. Sabe. Na decadência. Que visão é essa. Gente. Quem disse isso. Quem disse que o servo de Deus. Para ser servo de Deus. Tem que viver na miséria. Ah. Mas é porque a Bíblia fala. Sobre passar aflição. A gente precisa. Sabe. Entender o que que é isso. O que que a Bíblia quer realmente dizer. Mesmo você sendo abençoado em todas as áreas da sua vida. Você vai passar por aflição. Que tipo. A mesma aflição que Daniel passou. Daniel foi um homem muito provado. Sabe. Passou por várias aflições. E ele foi grandemente abençoado na Babilônia. Porque ele andou no caminho. E quando a gente anda no caminho do Senhor. A gente vai obtendo vitórias. 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 Em todas as áreas da nossa vida. E vamos receber no final. O auge. Que é entrar no céu pelas portas. E nós precisamos vencer as aflições. Porque o que acontece é. No decorrer da caminhada. As aflições que vão. Sabe. Chegando. 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 Vai desestabilizando quem não tem estrutura. E vai. Tirando. A visão das pessoas. Do caminho. Vai se afastando do caminho. Vai fazendo com que pessoas. Sabe. Se afaste de Deus. E aí. Vira uma bola de neve. E vira uma coisa. Que. Somente aqueles. Que realmente. Vem a ter consciência do que está acontecendo. Consegue achar o caminho de saída. A porta de escape. E a porta é Jesus. Olhe para Jesus. Observe Jesus. Ame Jesus. Creia em Jesus. Busque Jesus. E nós vamos vencer. Amém. Então. Usa aquilo que Deus te deu. Se esforce. Trabalhe. Vai para cima. Deus vai te abençoar. Nada de ficar aí querendo. Ver as coisas acontecendo com facilidade. Nada de querer colher sem plantar. Deus abençoar. Não existe isso. Se você de fato quer ser abençoado. Seja fiel no pouco. Creia. Tenha fé. Use. Ah, mas é tão pequeno. Use-se. Ah, mas é... Use isso. Vai para cima. Ah, mas meu Deus. Vai. Em nome de Jesus. Faça marmita. Faça quente. Faça aí alguma coisa. Nada de ficar com os braços cruzados. Amém. Deus abençoe sua vida poderosamente. Deixa aqui seu joinha. Vai ajudar a gente muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe essa mensagem com alguém. Deus abençoe. Fique na paz.